Olha só, está se aproximando uma temporada muito apreciada aqui no nosso litoral. Vamos falar de coisa boa, de iguaria aqui da nossa região. A partir do dia 1º de dezembro, o caranguejo Ussá poderá ser capturado, vendido e olha que maravilha, logicamente, consumido aqui no litoral paranaense. A liberação para a captura do caranguejo Ussá será do dia 1º de dezembro de 2023 até o dia 14 de março de 2024. Neste período, a captura é permitida apenas de indivíduos machos, com a carapaça maior ou igual a 7 centímetros. O IAT é um órgão licenciador e realiza a fiscalização. Então, nessas épocas de defesa, a gente realiza a fiscalização dos barcos, dos pescadores, conversa. A maioria dos pescadores aqui da região, que são comunidades tradicionais, que vivem da pesca, eles entendem que essa captura dos indivíduos mais jovens, ao longo do tempo, isso vai prejudicar a pesca deles. Então, isso é algo que os pescadores já têm esse conhecimento e, como são comunidades tradicionais, eles já são passados de direção em direção através dos saberes, dos conhecimentos tradicionais. Isso auxilia bastante a divulgação do conhecimento. Mesmo quando a captura é permitida, existem regras para a execução da atividade. De acordo com a portaria, é proibida a captura de fêmeas do caranguejo-sá e de machos com menos de 7 centímetros de carapaça durante todo o ano. As penalidades ainda podem ser agravadas caso a atividade ocorra durante o período de proibição à caça ou durante a noite. Tem uma série de, tem a lei de crimes ambientais, né, que entra em vigor assim, tem, a gente fiscaliza e autua, então essas pessoas, elas estão passíveis de autuação porque não seguem o que está disposto na portaria, né, então essas pessoas recebem esse alto de infração, tem toda uma série de, um processo administrativo por trás, tem um valor que às vezes, dependendo da quantidade ali, daí o fiscal, né, vai analisar a situação, o valor da multa, ela vai aumentando, tem, daí podem ser pagos, digamos, com serviços comunitários, né, toda uma série, mas tem as sanções e se o fiscal na hora identificar que é uma fêmea ou um macho muito pequenininho ali, menor do que 7 centímetros, também a autuação ela vai aumentando de acordo com a gravidade do que foi encontrado no momento da fiscalização. A colaboração com denúncia pode ser feita por você que está em casa e avistar alguém capturando fora de época este animal, ou até mesmo dentro da época permitida, mas sem o cumprimento da lei. Olha, eu acho que a melhor colaboração que eu diria que poderia ter seria com a denúncia que tem nos caminhos pelo 190, o Estado, ou a própria imprensa que também pode ser acionada nesses casos aí, de as pessoas estarem depredando o meio ambiente, capturando fora de época. É, né, gente, como consequência dessa captura fora de época, ainda não pode comer, viu? Não pode capturar ainda, também não pode vender, logicamente, e muito menos consumir também, né? Na verdade, é um trio aí que não pode, ainda, até o dia 1º, então, a próxima sexta-feira, que daí está liberado. Inclusive, tem muita gente, fiquei sabendo já por aí, comendo caranguejo antes da época. Não pode, gente. A gente tem que respeitar a época do defeso para que na próxima temporada a gente tenha também o caranguejo para poder se alimentar, né? Para poder usufruir dessa iguaria que a gente tem aqui na nossa região.